Por favor, tênis, porra! Ah, posso gravar? Pode gravar, pode gravar. De mão lá? Tá há quanto tempo aqui já? Meu 15 anos. Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Pinheiro e esse é mais um Tô na Vida. E no programa de hoje, eu vim aqui pra Châtiva, gente. Tá rolando aqui uma feira medieval, tem um presépio que parece que é o maior presépio aqui da região. E eu vim mostrar isso pra vocês. Vocês lembram de Châtiva? Pois é, eu estive em Châtiva mostrando o castelo de Châtiva. O link tá aqui em cima e vai aparecer no final desse vídeo também. E esse passeio eu fiz com a Tati. Vocês lembram dela? Pois é, a Tati aqui ó. Tati! Hey! A Tati vai com a gente nesse passeio também. Então ó, fica comigo. Olha como é que é a feirinha aqui na Espanha. É assim ó. Não é pastel, cenoura, salada, laranja. Não, aqui ó. É roupa. 6 euros a peça de roupa. E aí do outro lado da feira, tá aqui ó. O presépio. E é de grátis! E todo fim de ano em Châtiva é assim. A cidade muda completamente de cara para receber uma das atrações anuais que desperta mais interesse. O presépio monumental. Considerado o maior da Espanha. Belém Châtiva se tornou uma das principais atrações turísticas e atrai dezenas de milhares de visitantes todos os anos. Tem um rato. Um rato tem. Ah, tem um rato ali ó. Ah, de fofo. É, mas parece ser planta de verdade. O presépio caracteriza-se por prestar atenção a todos os detalhes e tem crescido ano após ano desde 1993. Nossa! Tamanho de couve, né? Oi! Pega aí pra ver se é de verdade. Acho que é, menino. Põe a mão aí pra ver se é. É de verdade? Você acha que é? Claro que é! Ah, sei lá. É de verdade. Tô falando pra você pôr a mão porque se der bronca vai dar no ceno também. Do tradicional presépio de Natal desde o início, passou a interpretar inúmeras cenas com novas contribuições e melhorias constantes. É vermelho, eu não sei o que. É o que? Os olhos vermelhos dele, ó. Tô fazendo alguma coisa. Ah, foi vermelho, o que que é? É mesmo, né? Tá. Aqui é uma tenda, como é que era o esquema lá, ó. É uma tenda. Ah. É bem bonito, viu? Aqui é onde eles treinavam, tirou o alvo. Figuras em tamanho natural, feitas por artistas faieiros, materiais reciclados, contribuições solidárias. Inúmeros elementos contribuem para configurar uma representação com valor único, para muito além do simbolismo religioso. Entendeu? Tem um arco, na verdade. 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 Tem um arco. Ó, não sei na sopa aqui. Ah, delícia. Falando em almoço, já era muito bom. Não ligou, né? Não. Não ligou. Vamos almoçar aqui, ó. A senhora vem aqui. A senhora vem aqui. A senhora está preparando o almoço aqui para a gente. Não ligou, né? A senhora está preparando o almoço aqui para o almoço aqui para o almoço. É ouro, mirra e o quê? É ouro, mirra e... Era uma erva, não era? É uma erva, né não, gente? Acho que é. A senhora está passando aqui. Tem colagem? Tem. Tem. Tem para vender. Perdona? Buenas. Uma pergunta. Os três reis traiam ouro, mirra e o outro que é? Mirra e incenso. Incenso. Graças. A ti. Incenso. Eita, muito católico mesmo, né? Vergonha para a família. Poxa vida. Tem. Tem florimia. É. Tem florimia. Tem florimia. Você também, hein? Manja muito, hein? Cadê o tempo de catequese? Não lembra dessas coisas? Não lembra que não. Tem. Tu sensação? É um pouco. É... Peitapa, né? É, ok, o irritated diet росcação. Perdeça? Tem cl machu. Tem tipo umôminho. Tem de Virgão. é bem bonito mesmo, olha lindo, agora vamos procurar, o que tem aqui também, Inchátiva hoje? Mercado Medieval Mercado Medieval, lembra dela? Pois é, eu vim com a Tati aqui, Inchátiva da outra vez, a gente veio visitar o castelo de Inchátiva para ver esse vídeo, está aparecendo no card aqui e no final desse vídeo aqui também Combinado? Depois você assiste Está preto, perguntarem de novo, pedir informação Olá amigo, bom dia Oi, bom dia Por favor, sabe onde está o Mercado Medieval? Suba por esta calle aqui, daqui já verão as paraetas Não, não, suba para cima e aqui já tem a praça do Mercado Suba para cima e eu vejo tudo Olha aí Sim, estamos chegando, estamos chegando Você viu que coisa interessante? Vi, super né? Acho que não rolou ver aqui não no vídeo Mas era um senhor De quantos anos ele tinha mais ou menos? Uns 65 Uns 60 e todos, beirando 70 eu acho Com piercing galera Com piercing na boca aqui ó Na base aqui Ô louco Que da hora Agora chegou hein Olha o pão, que lindo Legal Agora acho que chegou um aqui Ô louco Esse pão é medieval Olha que bonito Olha 주ượu Olha que lindo Umas vestes O Mercado Medieval de 2023 conta com um total dos 80 barracas das quais 50 são de artesanato e outras 30 de mercancias de todo o país. É o primeiro ano desse mercado, a gente está vindo na estreia. Entre os produtos que podemos encontrar estão o queijo, bijuterias, ervas medicinais, frutos secos e muitos outros. Sim! Eu aliviando. O que é isso? Negócio de dente. Ai, para guardar os dentes, Lucas. Está vendo ali? Uma caixinha, para guardar os dentes, porque não vai cair. A ver, vai limpar alguma coisa aqui para mim, colocar. Ah, é. Eu tinha guardado, só que está morrendo. Eu não sei por que, eu guardei, eu não guardei. Vocês? Sim. As minhas estão todas aqui ainda. É isso. É legal que a galera meio que se vestiu também, né, assim, próximo de uma época. Olha que delícia, tem uma cara ótima, hein? Olha, está mesmo. Vamos, cara? Grande, né? Por isso que eu gostei. Então, vamos ver mais um pouquinho. Vamos ter certeza. Acho que eles estão começando a fazer, porque eu só tenho aqui e estou fazendo mais alguma coisa lá, ó. É. Tortilha de azeite. Tortitas. Tortitas. Olá. Olá. Essa é de que é, exatamente? De que é? De que vai aqui dentro? É essa. Azeite e orégano, não? Coca, não é azeite. Ah. O que você acha? Acho na volta. Na volta? Você pode pagar com tarjeta aqui, não? Não, não. Só benefício. Sim. Ah, vale. Perfeito. Gracias. O negócio é medieval mesmo, assim, então eles nem aceitam cartão, justamente, por isso. Então, é dinheiro ou bizum, que é tipo uma telepatia, né? Bizum é pix. É, o bizum é o pix aí do Brasil. Aí, gengibre com açúcar é bom. Olha aí. Projá? Eu só não gosto é das mortes. Mas é medieval. É, isso é verdade. Tá te levando pra uma época, tá te fazendo vivenciar esse momento. Na verdade, você já tá economizando nas moscas, né? Porque naquela época tinha muito mais. Ah, mas a verdade é que é o primeiro ano, tá bem decorado, bem abastecida a feirinha, bem legal mesmo. E é bacana ver que muitos dos feirantes aqui estão vestidos, tentando lembrar aquela época, né? Não vou dizer caráter, porque não sei como é que se vestia naquele tempo, mas estão vestidos diferentes. Olha o pneu, Lucas. Acho que é aqui que você vai querer comer. Aí não, mas o cheirinho. Agora sim. É, né? Não? Não gostou? Não, imagina. Então o cheiro ótimo. O cheiro ótimo. Que me desculpem os veganos, mas eu ainda não tô nesse nível, não, gente. Chega a sala e veia. O quê? Ela falou que é brasileira que tá ali, hein? Eu acho que é brasileira. Vamos lá ver? É sim. Eu tô prontando a fé. Não é um samba? Eu sou um brasileiro. É brasileiro? Sim. Eu escutei porque sou um português. Os dois são brasileiros ou não passa nada, hein? Não é problema. Tá aí o que? Olha a hora que corremos no mundo. Brasileiro também. Fiquei um desastre. Ficou tão emocionado. Tá bom, gente. Já pode ser um bocadinho? Sim, como se quiser. Que legal, galera. Brasileiros aqui. Tem uma barraquinha na feira medieval. Bocadinho ou medieval? Se você tá aqui em Chátiva, então venha conhecer o mercadilho aqui medieval, o mercado medieval e venha conhecer a tela desses brasileiros. Tá com uma cara boa, hein? Ah, de onde vocês são? São Paulo. E você? São Paulo também. Posso gravar? Sou de São Paulo, só de Mauá. Ah, posso gravar? Pode gravar, pode gravar. De Mauá? Tá quanto tempo aqui já? Eu, 15 anos. Ah. Vocês estão de Belo e onde moram aqui? A gente mora aqui. Em Chátima? Não, em Valência. Em Valência? Uhum. Essa carne que você tá cortando aqui é o que? Esse é ramon. É ramon? La Pata. Ah, tá. Picanha não, né? Picanha não. Hoje não? Hoje não, mas a picanha... Olha, a hora eu consegui uma fonte mais barata a picanha. A picanha é um pouco cara pra ter na Espanha, né? Aham. Essa carne que ele tá fazendo aí que tá com uma cara ótima. Aqui ó. Ah, a parte do trás. Eu vou querer de terneira, então. Terneira? Vamos ver. Olha, rapaz do céu. E aí, os veganos que não se desculpem muito, né? Porque... Não é por mal, gente. É que a gente não tá nesse nível de evolução, entendeu? Mas a gente chega lá um dia, ou na próxima vida, ou na outra, na outra. Ai, tá até babando. Tá até babando, nossa. Ai, obrigada. Aqui tá quente. Opa, obrigado. Tá lá. Tá ótimo. Toma a reina pra um gatito. Tá. Tá bom. Ui, não tem a minha doce, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Foi a voz dela que eu escutei. Foi a sua voz que eu escutei. A gente tava passando por trás, eu falei, nossa, eu escuto no português. Era você. Gostou da minha voz? Sim. Nossa, que cheiro. A gente passou por trás, que cheiro maravilhoso. Aí eu consegui... Ah, me dá a sua voz. É, maravilhoso. É, maravilhoso. É, maravilhoso. É, maravilhoso. É, maravilhoso. Você vai provar que é o primeiro Vanellas e já vai ver como você vai preparar? Você é youtuber? Ele, eu não. Ele? Pode seguir, pode seguir ele. Se você é youtuber, é toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Sim, sim. Eu quero... Salsa, tem iogurte, roca e foie picante. Iogurte. Iogurte. É bocadinho misto, deixamos a interneira. Para mim, para mim é igual, mas se você puder pôr também uma linguiçinha, qualquer um aí. Nossa, dá um cheiro maravilhoso. Olha o tamanho disso. Agora conta? Provavelmente você vai me ajudar, louca. Sei que você vai ficar triste, vai ser difícil, mas você vai me ajudar. Eu me esforço. Não, por enquanto nada. Obrigado. Valeu. Já volta aí para não acertar. Olha o tamanho, o tamanho disso, galera. Parada obrigatória para você que gosta de uma carninha. Aqui, na feira medieval de Xatva, barraquinha dos brazucas aqui. Top, hein? Olha o que sobrou. Hamburgui. Olha quem falou que queria dividir comigo, olha só. Ai, Lucas. Que? Que? Passou tudo. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, hein? Tá bom? Tá aprovado? Ótimo. Maravilhoso. Vou te agradecer, aqui tem ganho um bom filho. Valeu. Valeu, meu. Muito obrigado, hein? Obrigado a vocês. Vocês estão nas redes sociais também? A gente tem o Instagram, bocadinho medieval. Ah, legal. Aí pode falar. E agora este ano vamos usar mais forte com a publicidade no Instagram. Mas de momento estamos trabalhando com ele. Pouco a pouco, Pedro, já vamos divulgando onde vamos estar todo ano. Valeu. Aqui é o final de semana. Semana que vem agora vamos estar num povo de Sagunto, Rileiro. Na outra semana tem com Jombay, Valência. E na outra semana vamos a Córdoba. Bocadinho medieval. Bocadinho medieval. Tá aparecendo aí e tá aqui embaixo também na descrição. Combinado? Obrigado, gente. A sua página qual é? Eu tô na vida. Tô na vida? É. Tô na vida. Tô na vida. É canal do YouTube no Instagram também? É canal do YouTube. É canal do YouTube. Tô na vida. É. Então se você for visitar lá, for comer na barraquinha deles em algum desses lugares por onde eles passam, fala que você viu o vídeo no canal Tô na vida. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Vamos por aqui. Por onde? Aqui. Gente, achei aqui uma... Olha, não dá pra... Você não me faz essa pergunta. O quê? Vou perguntar pra ele. Olha o que nós temos aqui. Mas tem outro nome. Você viu aí, né? Churros. Mas tem outro nome aqui. Eu vou pedir pra ele com outro nome. Espera aí. Mas é que esse daí não é. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar se tem. Mas é aquele que você quer grande. Eu vou perguntar se tem. Aquele que você quer grande. Eu vou perguntar se tem. Por favor. Tem porra? Não. Valeu. Vem por aqui. Vem, vamos. Bom. Obrigada. Obrigada. Que gelado que doeu até meu dente. Só que é de ontem, hein? Hum. Então, ó. Esse aqui é o churros. A porra que eu tinha falado com vocês é isso aqui. Só que maior. A diferença entre churros e porra é que é mais gorda, não? A massa. Ah, a massa também? Ah. A massa é diferente. Não sabia, não. Tá gelado. Eu tava esperando uma coisa quentinha. Hum. Tava esperando uma coisa quentinha, né? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente passou aqui um pouquinho por chativa. Pelo mercadilho medieval. Comemos aí com a barraquinha dos brazucas. Foi muito, muito bom. Vimos aí o presépio também, que foi demais. Incrível. O que você achou? Lindo, lindo, lindo. O Belém. O Belém. O presépio. É. Ah, e a feirinha? Top também. O churrasco a gente achou pelo cheiro, tava maravilhoso. É, pelo cheiro e porque a brasileira falou lá, que trabalhava lá dentro. Ela falou alguma coisa em português, aí chamou a atenção da Tati. Peguei! Pegou! Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Qual será o nosso próximo vídeo? Nossa próxima história? Não sei. Vamos descobrir juntos no próximo vídeo. Até lá e tchau! 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 Chegando! Tchau! Tchau! Tchau!